Estamos recebendo esse apresentador maravilhoso do Domingo Espetacular, Sérgio Aguiar. Tá pronto pra cozinhar? Eu tô pronto pra comer. Muito bom. Gug, eu quero saber o que você vai fazer pra gente hoje. Olha, Tice, vou te falar que hoje são duas receitas, na verdade. Que a gente vai fazer uma massa com um molho à base de tomate cereja, um molho super fácil de fazer de fundo de panela, que fica uma delícia. E a gente vai fazer também uma almôndega, só que a gente vai utilizar uma carne que eu adoro e que, assim, não é tão comum pro brasileiro. Já vou deixando bem claro, vocês já sabem, né, gente? Pode usar a carne que você quiser, que vai funcionar, mas hoje é uma almôndega de cordeiro. Olha, fica delícia. E a gente vai usar a própria almôndega aqui pra fazer o fundinho desse molho, nota mil. Opa, então vamos começar. Vamos nessa? Vamos começar, lógico, eu já tô com fome. Olha, o cheiro já tá bom demais aqui. É rápido o prato? É super rápido o prato, gente. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai começar fazendo as próprias almôndegas, tá? Então aqui a gente tem, ó, carne de cordeiro, tá? Agora vamos ver habilidades gastronômicas aí. Quer cortar uma salsinha só pra mostrar qual a possibilidade de arrancar o dedo? Tem o departamento médico aqui na Record. Tem o departamento médico. Sérgio, você sabe cozinhar? Você gosta de cozinhar? Você sabe? Eu aprendi a fazer alguma coisa durante a pandemia, porque aí não tinha opção, né? Até lá era a cozinha lá e eu aqui. Tipo... O que que você aprendeu? Ovo cozido, eu dei uma pesquisada no ovo. Olha! Sério, mas não tem segredo isso? Tem, hein? Não tem? Tem, lógico que tem. O tempo... O tempo de cozimento do ovo. Oito minutos, tá pronto. Mas varia, você gosta como? Eu gosto mais de morrinho. Ah, pois é. Mas tem mesmo. Na verdade, todo mundo que tá em casa sabe que tudo na cozinha tem técnica. Mas eles vivem de ovo a pandemia, conta pra isso? Por isso que tá fit. Você tem alimentação saudável levada pra esse lado, assim? Como eu gosto de correr, eu tenho um equilíbrio na alimentação. Então, eu evito muita gordura, fritura, muito doce. Sim. Mas, fim de semana, a gente dá chutada no balde, né? Sempre. Eu também, mas meu final de semana começa a segunda. Mas é que ele é maratonista, não é que ele corre, gente. O cara corre, né? Assim, é... É atleta. Olha a vantagem, que aí você pode comer massa, muita massa. Exato. Não precisa evitar massa. Exato. Eu não evito massa e não corro, mas tá tudo certo. Eu adoro massa. Quer cortar aqui a salsinha ou eu corto? Vamos lá. Então vai. Ó, vou te dar uma dica legal que até o pessoal de casa aprender. Toda vez que a gente... Como é italiana a receita aqui, você tem que fazer como italiana, assim, ó. Maque, por que você faz isso aqui? Porque quando você vai cortar, sua mão tem que estar assim. Porque aí, ó, tá vendo? Você não corta o dedo, entendeu? Você cola aqui. Se você tá com o dedo assim, aí corta o dedo fora. A gente não quer isso, tá? Então, ó, com a mãozinha assim, você vai fazendo... E não é esse movimento, não é a guilhotina. É esse movimento, ó, tá? O dedinho, o polegar escondido atrás, exatamente como tá fazendo assim. Nossa, mas isso é maravilhoso. Você vai fazer ele testar, assim, ao vivo? É. E pior, e tem que ter uma faca também maravilhosa, né? Ó, ó... Já viu que a minha habilidade é zero. Já, né? Eu tô super tranquilo. Tá bom. Ainda bem que você corre com a perna, né? Tá ótimo, olha. Óbvio, ó, cortou super bem. Não, mas, ó, e você pode fazer também, pra quem tá em casa, que ainda não tem como fazer assim, você pode fazer, ó, segura a ponta da faca e faz isso aqui, ó. Isso é lindo. Entendeu? Faz aqui. É, parece tão fácil olhando, né? Nossa. Não, mas é fácil, tá? Aí, ó, corta aqui. Como é uma receita rústica, não precisa cortar tudo muito pequenininho, tá? Então, ó, vamos colocar aqui dentro. Então, vai salsinha, vai tomilho, que é uma erva que eu adoro, tá? Então, tomilho a gente tira aqui, só não precisa nem picar, só tira assim, pra não. E o talinho, beleza? Então, vai um tomilhozinho. Tomilho. Você sabe que eu fiz uma receita que levava tomilho, mas eram só dois raminhos. Dois raminhos. Aí eu, ok, depois eu faço o quê com o restante do tomilho? Ah, mas o tomilho é uma erva que se guarda bastante. Olha, Tiziane. Truques de cozinha. Ah, ela falou que não sabia. Tiziane mesmo. Aprendi com o Guga, o Guga cojela aqui, foi. Eu congelo tudo. Ele congela tudo. Eu sou filho da minha mãe. Minha mãe, você chega em casa, a Bubi, ela vai me congelar. Tudo congelado em casa. Mas congela mesmo, é, vai ficar super bom. Ou põe dentro do azeite também, que dura muito mais, tá? Mas é bem por aí. Boa. Então, ó, vamos lá. Então, aqui a gente tem a carne de cordeiro, tá? Pode ser qualquer carne. Vou colocar a cebola. Quanta cebola tem aí, Guga? Aqui tem uma cebola picada. E, gente, ó, vocês sabem disso, que todos os ingredientes vocês vão encontrar depois nas mídias sociais de hoje em dia, tá? Então, tem tudo lá certinho. Mas aqui a gente tem 500 gramas de cordeiro, uma cebola grande, ou duas cebolas pequenas, tá? Uma xicrinha de cebola. Vou pôr alho picadinho também, que a gente sempre guarda aqui no azeite, tá vendo? Que ele tem um azeitezinho aqui, ó. Porque ele dura muito mais. Vou pôr metade do alho aqui. Tem mais ou menos uns dois, três dentes de alho. Adoro alho. Mas você pode, então, colocar no azeite e deixar na geladeira ou deixar fora da geladeira? Não, põe no azeite. O correto é você guardar em refrigeração, tá? Mas como tá no azeite, ele conserva. Mas guarda na geladeira. Quantos dias conserva? Se você tiver dentro do azeite, faça 15 dias. Ou até mais. Entendeu? Dura bastante. Aí, ó, já vou dar uma misturadazinha nessa primeira parte aqui. A gente mistura aqui legal. Show de bola. E agora a gente vai colocar aqui um ovo. Um ovinho aqui. Vou colocar também farinha de rosca. Essa é aquela farinha de pão ralado mesmo, tá, gente? Tem que ser de rosca, então. Farinha de rosca, tá? Qual a diferença da almôndega pra polpetine? Então, na verdade, é tamanho, né? Almôndega é mais como chamam nos Estados Unidos. Na Itália é polpetine, polpeta, polpetone. É o tamanho da bolinha, né? Mas não tem muita diferença, não. É basicamente a mesma coisa. Então, ó, aqui a gente vai misturando. E aqui eu vou colocar um queijinho ralado. Que aí, né? Queijo ralado é bom demais. Olha o truque. Olha o segredo. Pode ser um queijo pecorino, pode ser um queijo parmesão, pode ser um queijo minas curado também, que vai super bem. Você vai fazer o Sérgio correr agora o dobro. Não, gente, mas isso aqui não engorda. Entendi. Quem engorda é a gente, isso aqui ele fica igualzinho. Tá bom. Então, ó, queijinho ralado. Delícia, gente. Um pouquinho de sal, pimenta do reino. Então, ó, mentinha. Um salzinho. E quando vai colocar o sal? Ah, chefe. Um charme. E aqui a gente agora dá uma misturada boa nisso. E tá feita nossa polpetine, polpetone ou polpeta. Que você pode fazer qualquer um dos tamanhos com essa mesma mistura, tá, gente? Tá vindo o cheiro aqui. Não, isso fica bom demais. É o cheiro do alho, o cheiro da cebola. Por isso que eu falei. Eu falei, a cozinha já chega com aquele cheirinho bom. Não, o alho é sensacional. Eu adoro. Também. Então, ó, misturou bem pra ele virar uma massa uniforme, tá? Obviamente a mão do cozinheiro é uma mão que está sempre higienizada. Aí a gente vai aqui meter a mão na massa, pra ficar bem misturadinho mesmo. Tenho certeza que você que tava em casa fala, menino, mete a mão nisso daí, fica misturando com colher. Ó, mete a mão, mistura bem. Beleza. Tá uniforme? Tá bem temperadinho? Aí a gente simplesmente vai vir aqui e vai fazer as bolinhas do tamanho que a gente preferir. Tá bom? Que engraçado. Ele faz com o Manuel. Fica aqui, olha. Você fica... É do tamanho da boca da pessoa, né? Do tamanho da boca da pessoa, tá? Então faz a polpetinha e a gente tem, obviamente, gente, mistura bem. Pra ficar bem uniforme, tá? Não pode ficar aparecendo a farinha. Quanto mais uniforme, melhor. E eu vou pegar aqui uma na geladeira que a gente já tem toda enroladinha pra vocês. Isso. E a gente tem algumas que já deixamos enroladas aqui, ó. Olha. Tá vendo que bonitinha? Parece um, sei lá, brigadeiro. Brigadeiro de carne. Nossa, isso mesmo. E esse aqui é de cordeiro, mas como eu falei, utilize a carne que você preferir, tá bom? Panela tá quente, tá? Vou colocar azeite de oliva. Sem medo de ser feliz, azeite de oliva. Pode colocar. E agora a gente simplesmente vai colocar nossas polpetinhas aqui dentro e a gente vai dourar ela de todos os lados, tá? Simples assim. Parece tão fácil, né? Mas é. Pode ser no forno também, não? Pode ser no forno, mas a grande vantagem de fazer aqui é que a gente vai fazer o molho aqui também. Então a gente vai aproveitar uma coisa que é o fundinho de panela. Aquele grudadinho que fica no fundo da panela, sabe? Aquele marronzinho que fica ali. Aquilo ali é uma reação fisico-química que chama reação de maiá, que é a caramelização dos açúcares, das proteínas que estão ali. Então aquele caramelado é que dá o fundo, que dá o sabor pro molho. Então não precisa, por exemplo, deixar no óleo fritando, não. Mas só dá uma dourada mesmo. Uma dourada nela, depois a gente pode até finalizar no próprio molho, não tem problema. Aqui a gente já tem uma panela aqui, ó, que tá com água fervendo. A água pra se fazer a massa, gente, tem que estar fervendo e com gosto de água do mar. Ela tem que estar salgada. E não se põe óleo, azeite, nada disso na água do macarrão. É só água e sal, mais nada, tá? Isso aí, facilita a nossa vida, Guga. Não, porque as pessoas acham que colocando o óleo ou azeite e tal... Vou colocar tudo aqui. Colocando óleo ou azeite, ah, mas é legal que não vai grudar a massa. Não existe isso. Quantidade grande de água e sal. Se você põe óleo, quando você tira a massa, o óleo fica na massa e ela fica impermeabilizada. Aí quando você põe no molho, o que acontece? Você vai comer o macarrão, fica aquele molho todo no prato. Já deve ter acontecido com você em casa. Então, ó, não ponha óleo de jeito nenhum na massa, beleza? Então, sal pra ficar com gosto de água do mar mesmo. É ao gosto. Você vai colocar o sal até você provar e tá bem salgado. Não tenha medo de salgar, porque não vai salgar a massa. Pode pôr bastante sal, tá? Então, beleza, ó. Já tá andando. Olha como é uma receita simples, gente. O macarrão já tá aqui, ele fica pronto rapidinho. Nossas almôndegas já estão aqui, ó. Tá vendo? A gente vai dourando de todos os lados. Tá vendo? Como ela vai ficando bonitinha. Sérgio, você é carioca, né? Sou. Você tem alguma lembrança, assim, da sua mãe, da sua avó, de alguém cozinhando pra você? Sempre. É? Sempre. Minha mãe cozinhava muito. Super bem e a gente comia de tudo. Fígado, por exemplo. Adoro. É. Mas é polêmico, né? Sim, é polêmico. Gosta ou não gosta. É, eu comia muito em casa. É, bem coisa de mãe. Não, vai comer. É bom pro sangue, é bom pro sangue. É, isca de fígado assemolado e tal. É, adorava. Então, quer dizer, tem muito prato pudim de pão da avó. Ai, você nunca comeu. Não, da minha avó. Nossa. Beleza. Nossa, é bem simples. Ah, é clássico. É bem simples e super saboroso. Então a gente fica na memória daqueles pratos que são da família, né? Muito bom. A minha mãe sempre fez as gororobas, sabe? O que sobrava, ela inventava umas coisas assim, mas sempre ficava bom demais. Minha mãe tem um nome pra esse prato. Com carne, com tudo, sabe? Tudo misturado. Como que é o nome? Minha mãe tem um nome pra esse prato. Qual é? Ela falava... Eu sempre achei que era um prato francês, quando eu tava crescendo, porque ela chama de Lavoisier. Aí eu falo, por quê? Ela, não, porque é a lei de Lavoisier. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então ela pegava ali, misturava tudo. É o famoso mexidão também, né? Não, o restolé. É o restodontê também. O famoso restodontê também. Sim, mas é chique esses nomes. A minha mãe era gororoba mesmo. Você quer gororoba? Vamos comer. Aqui já tá... Já viu que deu uma dourada geral? Uhum. Ó, elas estão bem douradinhas já. É isso que a gente quer. A massa já tá quase no esquema. E agora, obviamente, por dentro, ela ainda não tá completamente cozida, né? Aí, o que é que a gente vai fazer? Agora é o truque dessa receita, tá? Eu vou retirar essas almôndegas daqui. Vou colocar elas aqui numa... Numa cumbuquinha e tal. Vou colocá-las aqui. Por que que eu vou fazer isso? Porque, gente, a gente vai fazer o molho dessa massa utilizando essa panela, esse fundinho de panela que tá aqui. Ai, que delícia. Que além de dar um sabor sensacional, a gente ainda limpa a panela. É, é um sujinho que não é sujinho. Não, isso aqui é... O sabor tá nesse... Aquela graxinha da galinha, sabe? Aquele douradinho que tá no fundo da panela. Então, a gente tira aqui, ó. Gente, eu quero fazer hoje na minha casa já essa receita. E dá pra fazer agora mesmo, então, ó. Tem que fazer hoje mesmo, senão eu esqueço. Tá aqui. O que é que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer um fundinho da panela junto com cebola. Colocar direto aqui, ó. Vocês viram que a panela tá toda grudadinha aqui, né, gente? Primeiro a gente entra com a cebola e depois a gente entra com o alho. Porque se você coloca o alho primeiro, o alho queima, tá? Então, a gente não quer aqueles pontinhos pretos de alho queimado, quer aquilo amarga. Então, primeiro a cebola, depois o alho. Vamos fazer esse refogadinho de olho na massa aqui. Ó, vamos dar uma olhadinha como é que ela tá. Aí você pega a massa, joga na parede. Tá ligado essa história? Não tem essa lenda antiga? Como ver se a massa tá pronta? Você joga a massa na parede. Aí não é da minha época essa lenda. Não, não pode. Não, nem sei essa lenda. Tá al dente? Eu gosto de tá al dente. Bem al dente. Aí a gente vai tirar agora ela daqui. Macarrão você sabe fazer, né, Sérgio? Sim. Macarrão é fácil, né? Você não põe óleo, não põe nada, né? Não, já aprendi aqui, ó. Beleza, vou deixar ele aqui quietinho. E a gente vai aqui só finalizar o nosso molho rapidão. Então, gente, ó. Cebola e alho já deram uma bela douradinha. Vou até aumentar o fogo aqui. Já deram uma leve douradinha. Vou agora fazer uma coisa que se chama deglaçagem. Olha que palavra difícil. Essa coisa chique, né? Chique demais. Nada mais é do que colocar um pouquinho de álcool ou de ácido. No caso, tô usando um pouquinho de vinho branco, tá? Pra terminar de soltar o fundinho na panela e fazer realmente o começo da base desse molho. Mas tem que ser vinho, né? Não, pode ser suco de limão, suco de laranja. Pode ser, sabe, um ácido. Pode ser vinagre. Tem gente que usa vinagre em algumas partes da Itália, inclusive. Mas eu prefiro sempre um vinhozinho, pode ser cerveja, tá? E podem ficar bem tranquilos, que a criançada vai poder comer também. Porque o álcool evapora rapidamente. Porque tem gente... Meu Deus, tava indo tão bem. Agora o negócio tá todo cheio de cachaça. Não tem isso, não. Tem blitz? Não, não tem. Aí já virou o nosso fundinho aqui. Vou entrar com tomate cereja. Pode ser tomate normal. Não tem problema. Colocar diretamente aqui também. Cortadinho. Cortadinho ao meio pra ele soltar todo o sumo dele. E agora, gente, agora é só ter um pouquinho de paciência. E esse aqui vai virar um molhinho, que é um molho pedaçudo. Eu não quero que esse tomate suma. É um molho rústico, pedaçudo. E a gente volta com a massa aqui dentro. E tá pronto. Sim. Né, delícia? Muito. E aí a gente vai colocar, obviamente, especiarias. A gente tem que colocar uns temperinhos, umas especiarias. Mas, ó, como vocês são com pimenta? Eu gosto. Gosto. Gosto? Vou colocar um pouquinho de pimenta calabresa, só pra dar aquela leve picância. Quem não tiver esse tipo de pimenta, pode pôr qualquer outra coisa. Uma dedo de moça picadinha, uma pimenta de cheiro e tal. Uma da preferência. Uma da preferência. Aí já vou temperar com um pouquinho de sal também. Sal aqui é importante, que vai ajudar a soltar a água do tomate. Não vou colocar muito sal, que eu não ponho muito sal nas minhas comidas, nas minhas preparações. Até porque no final vai queijo e o queijo já é salgado, tá? Então, é isso. Agora é só um pouquinho de paciência. Daqui a pouco o molhinho tá pronto. Gente, que delícia. E o cheiro tá demais, tá? E aí, Guga? A gente tá com fome. Como que tá? Já está tudo adiantado. Agora eu vou finalizar com um pouquinho de manjericão. E, gente, ó, o seguinte... Só pra pressionar o chefe. Olha que coisa linda isso aqui, ó. Pega a fumacinha, pega a fumacinha, ó. Uau! Aqui, ó, já vou colocar manjericão, tá? Isso foi gelo seco que você botou aí. É, fez... Ó o meu óculos, tô emmasado. Aqui a gente guarda sempre um pouquinho da água de cocção do macarrão. Essa água onde a gente cozinha o macarrão tem o quê? Tem o amido do macarrão. Então, ela engrossa um pouquinho qualquer molho que você for fazer. Então, a gente põe um pouquinho da água da massa pra dar uma soltada nesse molho. Olha que molho lindo, rústico, que fica simples. A cozinha italiana de verdade, a cozinha de raiz, são poucos ingredientes, simplicidade e sabor, tá? E faz sucesso no mundo inteiro, né? Meu Deus! Faz muito sucesso porque é uma comida... é o comfort food do mundo, né? Então, aqui, ó, a gente vai colocar as almôndegas de volta aqui pra cozinhar dentro do próprio molho. Então, ó, a gente finaliza a cocção dessa almôndega aqui dentro. Elas já vão se envolvendo nesse próprio sabor. Olha a coisa linda. Hum... Olha, o cheiro tá arrebatador aqui. E aqui a gente pode servir tanto com a massa como com o arrozinho e tal. Isso é um belo prato principal também, então fica show de bola, tá bom? Então, agora é a hora da gente servir essa brincadeira. É a hora boa. É uma hora boa. Deixa eu pegar o prato de vocês. Vai lá, vai lá. Com licença. Agora é a hora do artista fazer a arte no prato. Vamos lá. Vamos lá. Agora é coisa rústica, gente. Agora é coisa super simples. A massinha, a gente vai pegar a massa. A massa está bem al dente. Isso é fundamental. Você cozinhar a massa. Não deixe a massa mole demais. A massa, ela tem que estar bem al dente mesmo. Vou colocar bastante pro Sérgio, que ele é bem grande. Vou colocar que ele é corredor, ele é grande. Inclusive, se vocês quiserem, depois tem uma quentinha aí, tá, gente? Que a gente pode fazer. Vou querer. Deixa eu soltar aqui assim. Eu quero levar pra casa. Ó, massa bem bonita, ó. As crianças vão amar. Tícia, essa quantidade aqui tá boa pra você? Tá ótima. Tá? Depois eu pego mais, tá? Quem conhece que te cumpre. Depois eu pego mais. Ai, eu sou lá. Essa é a entrada. Essa é a entradinha. Eu tô achando que você caprichou demais, né, do Sérgio, mas tudo bem. Não, mas precisa comer tudo também. Não tem problema. Não, mas eu queria comer tudo, é isso que eu tô falando tudo. Então vamos lá aqui, ó. Deixa eu pegar uma concha. Então, gente, agora vamos servir essa maravilha. A gente coloca aqui umas polpetas, tá? Põe aqui por cima. As polpetinhas. E vamos pegar, obviamente, um pouco desse molho delicioso. É fundamental. Ó. É mais uma salsa com esse vinho branco, com esse tomatinho cerejas. Olha que simples e que delicioso. Vou servir aqui pra minha amiga Tiziane também, hein? Olha que caprichou nas amônicas pra mim ali, hein? Caprichou. Vai sobrar pra mim, ó, Guga? Dá bem que eu reclamei antes. Tem, não, tem, uai. Então, aqui é feito com muito amor, rapaz. Pra você, inclusive, mais ainda. Ó. Ó. Show de bola. Vamos finalizar. Pode pôr um queijinho, gente? Pode. Deve. Então, ó. Queijinho ralado por cima na hora. Aqui eu tô utilizando um queijo parmediano. Você pode utilizar o queijo que você tiver na mão aí. Inclusive, hoje o Brasil produz queijos maravilhosos. Tem muito queijo bom brasileiro, tá? Então, show de bola. Um fiozinho de azeite de oliva, só pra fazer aquele... Aquela gracinha. Um fiozinho de azeite de oliva também. Ele é corredor, ele pode até um pouquinho mais. Adoro esses detalhes. Meu querido, pra você. Gente, eu tô com água na boca já. Simples, simples, simples. Uma receita, assim, pra você fazer agora em casa. E essa almôndega, gente, é super gostosa assim também. Mas uma coisa que eu aconselho vocês fazerem, que a gente faz em casa de vez em quando, é sanduíche de almôndega. Oi? É muito tradicional nos Estados Unidos, que é o meatball sandwich. Você faz essas almôndegas, pega um pão francês, corta ele, dá uma douradinha nele, na manteiga ali. Põe as almôndegas, põe um queijinho. Fica nota mil. Fica bom demais mesmo. E aí? Hum, hum, hum. É a melhor alergia que tem. Agora eu vou comer almôndega. Prova. E lembrando que a almôndega é de cordeiro, hein, gente? Ah, é, vou comer de cordeiro. Ó, é boa, né? É uma receita muito gostosa, é muito simples, muito prático de fazer. E você vê, não é um molde de tomate. Você é bom, né, Guga? Até que você é bom, hein, Guga? Vai falando. Muito obrigado. A gente tá te ouvindo. Mas tem alguém que... Não tem como não ser bom. Eu faço parte da equipe do Hoje em Dia, cara. Todo mundo bom. Ah, é? Foi boa essa. Ele me ama. É bom mesmo, você sabe disso. Guga, você pode encerrar o programa falando o que você quiser, porque eu tô comendo. Então tá bom. E quentinha também pra mim, por favor. Tá muito bom, tá muito bom. Então vamos aproveitar pra você fazer aquele convite especial pra todo mundo assistir o domingo. É, não, isso é por bom motivo, então. Vou parar de comer só por isso. Boa. Olha, então, todo domingo, 15 para as 8 da noite, eu e Carolina Ferraz estamos esperando vocês. Reportagens especiais, muito jornalismo e entretenimento também. E muita beleza, né, gente? É isso aí. Tá bom mesmo? Você gostou? Muito bom. Espetacular. Melhor elogio que a gente vai ter, Guga. Esse foi bom, esse foi bom, esse foi bom. Obrigada, Guga, você arrasou mais uma vez. Prazer sempre. Obrigada, Sérgio, tá sempre convidado. Me convido, me convido todas as vezes, você é de casa. É isso aí, a gente vai continuar comendo aqui, viu? E vamos voltar pro estúdio. Ó, podem ficar morrendo de inveja. Vou fazer até um prato pra mim também aqui. Você acertou na mosca, Ticiano, pode vir pra cá, viu? Sérgio Aguiar, beijo. Sérgio é corredor, é atleta, esse prato aí já, as calorias já foram gastas rapidinho. Guga Rocha, e aí, Guga? É pra deixar todo mundo com água na boca, né?